E Santos, tem um recado Para quem está estudando Uma dica que tu utilizou Uma motivação para a galera Então Uma coisa que eu achei que foi o diferencial Fazer questões Fazer muitas questões Eu fazia prova, questão de prova de sargento Da FAB, cabo da marinha Tudo envolvido em eletrônica Se era nível técnico ou superior Eu fazia Eu tinha uma estratégia Para não subestimar a questão Eu fazia a questão E eu falei, nossa, essa questão é muito difícil Aí depois eu olhava e falei, caramba Isso é nível técnico E eu com nível superior Estou tendo dificuldade Não tem essa diferença Quando você faz essas questões Eles cobram Eles puxam mesmo Entendeu? O nível da Do conhecimento Então Fala tudo que tem questão De eletrônica Tem questão de Se você pegar prova de elétrica Tem prova de eletrônica Prova de telefone Tem questão de eletrônica Então Onde tiver eletrônica Você faz bastante questões É isso Santos, muito obrigada Por essa entrevista Eu acho que vai ajudar Bastante a galera Eu acho que vai ajudar Eu acho que vai ajudar Eu acho que vai ajudar Eu acho que vai ajudar